Fala aí, tudo tranquilo? Um bug no aplicativo da Uber pode detonar com a sua avaliação. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um erro que foi encontrado no aplicativo da Uber e que acaba, detona com a avaliação do motorista. Ficou interessado? Então assiste o vídeo de hoje até o final e já clica aqui embaixo em inscrever-se no sininho porque daí sempre que eu postar um vídeo novo com dicas, sacadas, novidade o YouTube te avisa em primeira mão, você recebe aquele alerta lindo lá no seu celular. Então vamos lá, recentemente eu recebi alguns prints que comprovam a existência de um bug, de um erro, uma sacanagem, não sei, não sei explicar o porquê que acontece no aplicativo da Uber que pode acabar com a avaliação, ele pode detonar com a avaliação de um motorista. A gente motorista rala tanto, luta tanto, faz de tudo para manter uma boa nota a gente o tempo todo recebe buzinaço aí no ouvido da Uber para manter uma boa avaliação. Agora imagina que por causa de um erro, um bug ou uma falha no aplicativo todo esse trabalho vai por água abaixo, todo aquele seu trabalho, aquele seu esforço para manter uma boa nota ou para fazer a sua nota subir de repente não vale nada por conta de um erro de aplicativo ou sei lá, uma sacanagem que o aplicativo faça eu não acredito que seja sacanagem, vou tratar aqui como um erro mas por conta de um erro no aplicativo, acontece e derruba a avaliação do motorista. Primeiro eu quero agradecer ao Marcos, motorista Uber lá no Rio de Janeiro que me mandou os prints. Marcos, muito obrigado aí, eu acho que o legal do YouTube é isso você falar com muita gente, interagir com muita gente. Aqui na descrição tem os meus contatos, se você tiver alguma ideia, alguma sugestão alguma coisa que você queira ouvir aqui no canal, aproveita os meus contatos aqui embaixo me manda e-mail, me manda WhatsApp, me manda direct no Instagram aliás, agradeço o pessoal do Instagram, cheguei a 5 mil inscritos no Instagram hoje então, muito obrigado, estou fazendo aquele canal crescer também é um outro canal bacana que permite interagir um pouco mais com vocês estar mais perto aí da minha audiência então, muito obrigado a todos que já me seguem no Instagram e se você não me segue, segue lá que tem muita coisa bacana muita sacada, muita dica que eu coloco apenas lá no Instagram então, segue lá. Então, pessoal, por conta dessa interação aí eu recebi os prints do Marco que comprovam esse fato, esse erro que eu já havia suspeitado, alguns motoristas já tinham comentado mas a gente ainda não tinha documentação, não tinha printado as telas do que que acontecia para provar, para comprovar para vocês que acontece esse bug, essa falha no aplicativo e que acaba com a nossa nota vou te explicar agora o que que acontece então digamos que você é um passageiro e vai lá e aciona o carro como aconteceu aqui, você vai lá, aciona o carro o carro chega ao local na sequência, beleza, até aí, tudo tranquilo mas, de repente, você se atrasa tem um problema, você se atrasa e o motorista, dado o prazo de 5 minutos, o que que ele faz? naturalmente, ele cancela nós, motoristas, utilizamos e muito a ferramenta do cancelamento seja por problema de segurança, seja porque o passageiro não apareceu seja por excesso de passageiros, por criança, enfim é uma ferramenta muito utilizada no dia a dia é difícil o dia que você não cancela pelo menos uma viagem então, é comum a gente estar cancelando viagens no nosso dia a dia então, nesse caso, você chamou o carro, você se atrasou demorou mais que 5 minutos para aparecer e o motorista cancela a viagem o que que acontece? o que que deveria acontecer? nada, simplesmente o passageiro recebeu o aviso que a viagem foi cancelada e ele acionar novamente o carro isso é o correto, isso que deveria acontecer o que que acontece? na verdade em alguns casos, não sei se em todos, não sei se em muitos ou se em poucos mas o que que acontece? em alguns casos aparece a avaliação da viagem aparece para o passageiro avaliar uma viagem que não aconteceu uma viagem que foi cancelada imagina agora o que que esse passageiro vai fazer com a avaliação o que que ele vai poder fazer com a avaliação desse motorista que não esperou ele, que de repente foi sacana que ele não concorda com o motivo do cancelamento pois cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua ótica às vezes 5 minutos para o motorista parado embaixo de um prédio demora pra caramba mas para um passageiro que está pegando bolsa, pegando mala pegando filho, pegando coisa, chamando o elevador para ele 5 minutos é muito rápido, passa voando então, por conta dessa discrepância dessa diferença de visões o que que um passageiro pode fazer com a avaliação o que que ele às vezes faz com a avaliação de um motorista que cancelou a viagem é óbvio que ele pode dar uma nota 1 para aquele motorista e acabar assim com a avaliação todo o trabalho que o motorista tem às vezes o motorista é excelente tem bala, tem água, agrada, abre porta o cara é um motorista 5 estrelas, é top mas numa infelicidade por conta de uma, vamos considerar, uma falha no aplicativo a nota é derrubada você ganha uma nota 1 você ganha uma nota 1 de um passageiro por conta de um erro, de uma falha do aplicativo, porque sei lá o que que acontece quando você cancela uma viagem abre avaliação para o passageiro para ele poder avaliar uma viagem que sequer foi realizada o que fazer, como resolver não sei te dizer talvez quem sabe solicitar o passageiro induzir o passageiro a que ele cancele a viagem ó, você demorou muito ou sei lá, porque fazer o passageiro cancelar não é fácil, é um desafio muitas vezes cabe, compete ao motorista está cancelando, e em alguns casos pode ser que você seja penalizado que você leve uma estrela por conta de uma falha, de um erro no aplicativo da Uber se tem alguém da Uber aí me assistindo agora pelo amor de Deus resolve esse problema avisa aí, aperta o botãozinho vermelho de alerta e pede para alguém verificar por que raios acontece de abrir a avaliação numa viagem que foi cancelada que o motorista foi no local aguardou o passageiro e, simplesmente, ele teve que cancelar porque o passageiro não apareceu e aí abre a avaliação para o passageiro fazer espero que tenha gostado desse vídeo não se esquece de se inscrever aqui no canal clica aqui no like, no joinha ajuda, faz o vídeo crescer e compartilha com os amigos é importante mais gente estar sabendo aí o que pode acontecer se você cancela uma viagem, ok? um grande abraço bom trabalho, uma boa viagem e até o próximo vídeo formats E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.